Vem que eu fico Vem que eu faço um show particular Vem que eu faço um show 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 particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você Vem que eu faço um show particular Vem que eu faço um show particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você Vem que eu faço um show particular pra você Pra te deixar louco aquela lingerie Deixa pegar fogo o espelho refletir No corpo a corpo é quebradeira Deixar no ponto a nossa banheira E pra te seduzir eu vou dançar, rebolar Sou toda sua, vem que eu faço um show Vem que eu faço um show particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você E uma noite inteira de prazer Ela não para, vem, joga na cara Fala ao pé do ouvido, faz eu me sentir o cara Mexeu com fogo, já me deixou louco Ela vai ser minha, a minha patricinha E pra te seduzir eu vou dançar, rebolar Sou toda sua, vem, pode chegar Vem, vem que eu faço um show particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você E uma noite inteira de prazer Pra te deixar louco aquela lingerie Deixa pegar fogo, espelho refletir No corpo a corpo é quebradeira Deixa no ponto a nossa banheira E pra te seduzir eu vou dançar, rebolar Sou toda sua, vem, pode chegar Vem que eu faço um show particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você E uma noite inteira de prazer Vem que eu faço um show particular pra você Vou descer, subir, vou rebolar, quero ver Na pista de dança só eu e você E uma noite inteira de prazer Que delícia! E uma noite inteira de prazer Obrigado.